Prezados, é com muita alegria nós estarmos neste inicial dia com essas reflexões. E nessas reflexões, por que nós não buscarmos o que Jesus veio e nos trouxe aqui na terra? Quando ele esteve aqui, por muitas vezes ele disse, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E é tão importante, prezados, que a Santa Amor Rosa, ela também agiu da mesma forma. Tudo o que ela fez aqui para dirigir esta igreja, ela fez e fez a vontade do Pai e também a vontade do nosso Mestre Jesus. Tudo o que ela fazia para nos ensinar doutrina, disciplina, a forma de viver para sermos honrados, ela buscou de Jesus porque Jesus buscou do seu Pai. Ela buscando de Jesus, ela fez da mesma forma como ele disse, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Agora nós vamos falar do nosso profeta. E o nosso profeta também, por muitas vezes, ele disse, tudo o que a Santa Avó deixou, eu não vou mudar nada. E ele ainda dizia uma palavra tão linda, tão importante, o que a minha tia deixou, eu não mudo nada. O que ele disse? Que não mudava e não mudará nada do que ela deixou de ensino para nós. Porque se ele não tivesse ouvido o que ela nos deixou, ele poderia mudar da forma dele. Não, mas ele disse da mesma forma como Jesus disse, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Voltando nele, ele disse assim, eu estou aqui para fazer a vontade, como nós dizemos, da Santa Avó. Foi assim. E ele fez a vontade dele. E hoje nós temos uma doutrina tão perfeita. Uma doutrina que já é conhecida, eu posso dizer, até em países exteriores. Conhecido. Porque foi um legado deixado por ele, por um profeta que nos ensinou a verdade e a vida. E é com isso que nós vamos vencendo e vamos ganhando dia a dia vitória de nosso viver. Amém.